E aí, galerinha do canal Android, mais uma gameplay para o canal pessoal, agora eu vou trazer Power Hover para vocês, mais uma gameplay para o canal, então não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e bora lá aprender um pouquinho do game, bem vindo a Power Hover, vamos então aprender como é que se joga aqui. Press left to right to move, ok, deu para entender, agora a gente tem que desviar, será? Procure para um checkpoint, sei lá o que acontece, o que é? Opa, aqui, opa, encontramos um checkpoint, a gente tem que pegar essas baterias aqui, Quando a gente ver, pulo automaticamente assim que passa por ali, deixei uma bateria escapar, mas tudo bem, outra aqui, pronto, 4 de 4. O jogo está em inglês, né pessoal, por isso a gente não está traduzindo praticamente tudo certo, opa, ó, gostei. Vamos tentar de novo, vamos tentar de novo, vamos tentar de novo, de novo, caramba mano, o cara está planando aqui no ar, ó, good work, belo trabalho. No começo a gente só, eita, peraí, deixa eu ver aqui, o que aconteceu aí? O tutorial já acabou, eu acho, né, agora a gente vai para o jogo de verdade, então bora comigo pessoal. Não se esqueça de deixar aquele like, se inscreveram no canal, e bora lá, para ver quantos pontos a gente consegue fazer. Apaguei a luz aí sem querer, eu pensei que não servia para nada o botão, ó, o clique ali ficou no escuro, mas tudo bem, caraca velho, está no escuro aí, é foda. Caralho, vai mostrar a introdução do game todinha velho, power hover, bora lá meu filho, eu quero jogar logo, continue, beginning, no começo, então, vamos lá. Não sei se é por ponto, se é por fase, como é que funciona o game, então, bora lá, pegar as baterias aqui, né, uma. Só é difícil de controlar aqui no começo, mas tudo bem. Opa, passamos pelo primeiro checkpoint, ui, deixei uma bateria escapar, é 5 de 24, já peguei 6. Tamo indo bem. Eita preula, mano. Ui, caramba, só é difícil. Eu não sei como é que pula, não sei se dá para pular. Opa, peguei o checkpoint. Ui, caraca. Nossa, é bem... O ruim do game é que é bem difícil de controlar, que você vai para um lado e demora para voltar. Ai, 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 ai. Falei que é difícil de voltar? Eu clico para o lado, pessoal, aí ele vai com tudo, mano, e para ele voltar é difícil para cacete. Eu vou tentar controlar essa movimentação aí nessa parte. Oi. Agora sim conseguimos. Ele tipo... Ai, meu puta, que bicho burro, mano. Tem que tentar de novo, né? Será que vai voltar tudo... Voltou tudo do começo, caraca, velho. O jogo é bem divertido, falar para vocês, pessoal. Peguei o primeiro checkpoint. Pelo menos até agora a gente pegou todas as baterias. Tamo indo bem até agora. Pá. Caraca, o parabéns para quem fez esse jogo, hein. Caramba, deixei uma escapar, velho. Que merda. Mas bora continuar aqui. Ai, caramba. Pior que isso fica cada vez mais difícil, mano, depois. Opa, ae, consegui passar da parte que eu tinha perdido. 19 de 24. Opa, tamo indo bem. Ae, caramba. 22, 23 baterias. Caramba, velho, só por uma bateria a gente não consegue tudo, mano. Que sensacional. Bom, pessoal, como o objetivo do vídeo é só mostrar um pouquinho do jogo. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido como funciona o game também, né? Aqui, ó, era o treinamento. Agora é o grind. Não sei como é que se pronuncia essa palavra em inglês. Mas é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, pessoal. Deixa aquele like. É nóis.